Investidores, The Sandbox sendo cotada a 76 centavos de dólar nesse momento, ela que continua presa dentro daquela região de suporte que a gente tinha identificado aqui nas nossas análises anteriores, esse retângulo amarelo foi desenhado há bastante tempo aqui nas análises do nosso canal, porque a gente acreditava que essa região iria se comportar como um suporte, ou poderia, tinha um grande potencial de se comportar como um suporte, porque nesse período do tempo aqui, essa mesma região foi uma resistência para o preço da The Sandbox, ela tentava fazer o rompimento desses níveis aqui e não conseguia, até que ela rompeu de fato, foi lá fazer a máxima histórica, então essa nossa expectativa de que essa região seja um suporte nesse ciclo corretivo por enquanto vem se concretizando. Olhando aqui essa movimentação já mais de curto prazo, das últimas semanas, a gente identifica aqui uma possibilidade de um belo rally acontecer aqui na Sandbox, porque tendo como base esse movimento de impulso que tirou ela aqui dos 37 centavos, levou ela a fazer a máxima lá dos 85 centavos, a gente mapeia uma possibilidade dela se projetar para cima para ir buscar um alvo de Fibonacci, que vai estar aqui na casa, dos 1 dólar e 38 centavos, isso possibilitaria aqui já uma valorização, quase dobrar de preço, né, bater aqui nos 82% de valorização, se de repente ela sobe mais um pouquinho aqui para buscar esses topinhos, ela pode de repente até dobrar de preço mesmo, né, atingir lá uma margem próxima de 1 dólar e 50 centavos. Então, ficar de olho aqui, porque o que vai ser decisivo vai ser de fato o apetite ao risco dos investidores institucionais aí nessa próxima semana, e aí a gente fica atento aqui no S&P, né, no S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, que é uma belíssima representação aqui do apetite ao risco dos investidores institucionais, né, e a gente entende que o S&P está no momento aqui de tomar a decisão se ele vai estender essa perninha impulsiva para chegar nos 4.325 pontos, ou se ele vai entrar em um viés corretivo para quem sabe retestar essa mínima aqui dos 3.753 pontos. Se de repente a gente tiver esse cenário aí do S&P se projetando para cima, dos institucionais com apetite ao risco, entendendo que as perspectivas para macroeconomia estão melhorando, a gente pode então ver isso se refletindo lá no BTC, né, lá no Bitcoin, com o Bitcoin indo buscar aquela margem já próxima dos 30 mil dólares, e isso com certeza vai abrir aqui um caminho para a Decentraland e então buscar aquele alvo e de repente até dobrar de preço aí nas próximas semanas, né. Aí já em um cenário de correção, caso a gente veja uma fuga de capital do mercado cripto com uma correção um pouco mais estendida acontecendo, a gente pode mapear aqui as regiões mais importantes aqui da nossa retração de FIBO e projetar aqui que de repente a Decentraland possa vir buscar essa região próxima aqui dos entre 59 e 53 centavos de dólar, né, em um movimento de correção um pouco mais estendida, né. Isso que a gente mapeia aqui para o momento, seria muito interessante que ela buscasse lá aquele alvo, né, de 1 dólar e 38 centavos, com isso ela, a Sandbox estaria aqui configurando o rompimento da média móvel de 200 do diário, né, isso levaria ela então, isso com certeza traria uma leveza maior para ela e iria converter a MM200 do diário, que agora está se comportando como uma resistência, ia converter ela em um suporte aí muito importante, caso a gente tivesse depois um movimento corretivo de novo no mercado, né. O fato é que ela precisa então romper, se consolidar acima dessa região da MM200, que está aqui em 77 centavos de dólar, exatamente onde a Sandbox está testando, eu acredito que se ela conseguir efetuar o rompimento para cima, depois, se ela romper esse topinho aqui dos 94 centavos, ela vai lá buscar 1 dólar e 40 por aí, ela vai ganhar aquele alvo que a gente desenhou, mas ressalto que é importante a gente ficar atento na movimentação do capital institucional, o capital institucional está se movimentando com base nos dados econômicos que são divulgados aí a cada semana, então é importante ficar ligado nesses fatores também, porque a macroeconomia está afetando bastante aqui a movimentação do mercado cripto, isso já está provado, não temos nem que discutir isso, então a gente só fica ligado aí nesses dados e como que isso vai se refletir no apetite ao risco dos investidores institucionais, e a gente vai estar atualizando e acompanhando aqui o mercado com os vídeos da próxima semana, se você gostou aqui da nossa análise da Sandbox, cara, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, se de repente você quiser continuar acompanhando aí o nosso conteúdo, convida-se a se inscrever para que você possa então ter acesso aí às novas análises, e agradeço também vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo, um abração e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma